Olá turma, eu tô achando que é o último vídeo de hoje, viu? Então eu vou tirar a alimentação e a esteira aqui, ó. Eu acho que é um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete parafusos. Não, oito, nove. Nove parafusos, eu vou levantar aí pra cima. Beleza? Acompanha aí que vai ser o último do Domingão, hein? Vamos lá, espera aí. Tomar o dia certo, só tem dezessete minutos, hein? Tá doido. Dezessete minutos, tirar o oito parafusos, dá pra largar. Só se alguma coisa travar. Só se alguma coisa travar, mas... Nossa! Não é pra dar. Isso aqui. Peraí. Maquininha brava ali, sofrendo. Não, hein? Beleza. Um, dois. Vou pular de lá agora, peraí. Vamos ver se vem agora. Um... Vamos ver se. Um... Um... O celular encheu, eu devia ter apagado aqui mesmo. Não precisa dar tempo não, vamos ver, não dá tempo aí, finalzinho vai macaiar. Dá um pausa aqui porque acho que vai dar não, pera aí. Vamos lá as derradeiras aqui agora. Vamos ver se tá solto. Tá solto. Tá solto. Aqui tá solto, agora falta aqui. Último parafuso, hein? Último parafuso, o multilite fica no quadro. Multilite vai para o quadro. Multilite vai para o quadro. Vamos ver, vamos ver se ela vai para o quadro mesmo. Vamos ver se o multilite vai ficar no quadro. Vamos ver, deixa eu ver. Solta. É pesado, viu? Ó, tá solto. Ela tá solta. Ela tá solta. Deixa eu abrir mais aqui agora, pera aí. Seguinte, é pesado, viu? Eu peguei um pedacinho ali, é pesada. Mas ela vai ficar no quadro agora. Ó. Ela vai ficar no quadro agora. Ela é pesada, viu? Ó. Vamos ver onde eu vou pegar aqui. Primeiro eu vou chocar, né? É pesado. Não tá maneirinho, não. Ele deve ser mais ou menos meu peso. Vai ter uns cinquenta quilos ali. Aguenta aí. Vamos lá. Vou tirar esses parafusos aqui. Vamos lá então. Vou rir pelo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pega lá. Pega aí, tá aqui. Vamos ver. Vê. Vai ver. Já. Já. Você tá rindo, né? Aí ó Você tá rindo, né? Aí Aí, Kisina Peraí Deixa eu pôr na posição confortável aqui Aí Olha lá Multilite só no quadro Dizem que sou louco Louco foi meu pai que me fez Vai lá nos primeiros vídeos Vocês vão ver essa frase aí Focou no chão aqui agora Ai, ai Mas é forte, sério Peraí Aí, galera Multilite no quadro Cara, o que eu fiz com a minha multilite? O que eu fiz com a minha multilite? Olha só Onde você anda tem pés Ó Ó Ó Ó Ó Aqui 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 Olha só Aqui 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 Tem mais, né? Aí ó Multilite no quadro E é pesado, viu? Esse quadro Esse quadro aqui deve ter uns 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 cem quilos Uns cem quilos Quadro Tá aí Multilite no quadro Multilite no quadro E aí, Juninho Vai fazer isso aí Ou não vai? Olha só Você não tem coragem não Eu acho que você não tem coragem não Acabou com o sorteio Tem que ficar nas noitadas Não pode sujar a unha Aí ó No quadro Literalmente no quadro Essa vai pro quadro Essa vai pro quadro Depois de 38 anos Ela tá todo desmontando Não, eu vou desmontar o quadro ainda Eu vou desmontar o quadro ainda Eu vou pintar o quadro tudo de branco Vou desmontar ela ainda Ali eu vou desmontar ainda Aguentar a mão aí Vai ter mais um vídeo Eu falei que era o último, né? Tem mais um vídeo ainda Tá aí ó Multilite no quadro Quem diria, hein? Quem diria? Lembrando que eu só fiz isso Porque ela tá parada, né? Se tivesse na firma lá Não tinha nem jeito Pra quem gosta É um bom prato Seguinte Curte aí galera Compartilha Se inscreve no canal Agora eu vou desmontar o quadro Viu? Aguentar a mão aí Que tem mais um vídeo ainda Valeu turma E aí E aí